Música Meus amigos que assistem os vídeos do Chaguinho Pescador Muito obrigado, obrigado por estar com a gente, obrigado por assistir nossos vídeos Desde já né Raimunda Obrigado a todos Você que não é inscrito no canal Se inscreva aqui no canal Do Chaguinho, o que é a Niel? Pescador Exatamente meus amigos O canal já está com 130 mil Amigos Meu filho fica o que? Feliz Exatamente E aí meus amigos, nós estamos aqui nos passeios A família Pescador hoje Chegou o dia de domingo para fazer os passeios Passeios, visita E mostrar aquilo que a gente achar de importante A beleza da natureza Mostrar o que minha filha? A beleza da natureza Exatamente Levar Para os nossos amigos Com certeza É muito lindo É gratificante E assim porque quando você tem um lugar desse bonito vem muitas as recordações Vem muito pensamento, vem muito pensamento, passei muito por aqui Eu estou falando de você faz hora que eu gravava aqui Aqui eu não andei muito, aqui eu andei muito não, andei mais aqui lá pelo outro lado Mas quando eu passava por aqui, mas quando eu passava por aqui ainda não tinha essa ponte Ainda não tinha a ponte O esposo e o esposo é o esposo e a esposa É o esposo e a esposa, da Rosana É o esposo e da Rosana É o filho do Rivaldo e da... Rapaz que é o montador, rapaz com meu nome e me esqueci agora E a Rita A dona Rita, que recente quando a gente gravou um vídeo lá no seu piloto Ela esteve lá também com a gente Pois é, ela é filha deles aqui Com certeza Enquanto isso, meus amigos O Daniel vai fazer aquela travessia Aquela andada na passarela Já pediu aqui também para ser registrada algumas fotos O Daniel já está com quase mil seguidores lá no Instagram Senhoras e senhores, olha a pose da foto Gente, mais uma, mais uma Não, o André tem que ficar mais ali Senhoras e senhores, porque a fotógrafa tem que fazer a pose para tirar a foto Raimunda Pode ficar à vontade para tirar as fotos Meus amigos, você que está assistindo esse vídeo Nesse momento É Você não queira saber o tamanho da alegria A satisfação que eu tenho De estar vivenciando esses problemas Olha meus amigos Esses momentos Fiquei muito emocionado aqui Confesso para vocês Muito feliz de estar vivenciando esses momentos com a minha família Né Todo mundo junto Todo mundo reunido Eu vou ser Estou emocionado, viu galera Você que está assistindo esse vídeo nesse momento Já deixa o seu comentário aqui embaixo O que você acha, assim, da nossa integração familiar Porque, assim, é... Para mim, é uma alegria muito grande É uma satisfação Não há dinheiro no mundo Gente que paga uma felicidade, assim, da gente, né Tá junto, a família, todo mundo unido Tirando várias fotos E isso me deixa feliz Isso me deixa alegre Isso me motiva a estar cada dia mais dedicado a mim e a minha família Né Eu agradeço muito os nossos amigos pelo carinho Porque... Por isso que eu não me canso de falar, meus amigos Assim, eu não me canso de agradecer Em primeiro lugar A Deus Ao nosso Pai Celestial Gente, depois eu agradeço muito O Chico Museu E a todos os nossos amigos Porque foi o Chico Museu Que me trouxe pra cá Pra esse mundo de... De internet Às vezes as pessoas fazem Então, o Chaguinha fala muito Meus amigos Agradecer Agradecimentos e segurança Nunca é demais Eu sou muito grato Né Sou muito grato É... E sou agradecido a Deus E aos nossos amigos Sou muito grato O Chico Museu E a todos Porque assim Hoje eu tenho... Eu tô tendo a oportunidade Né De estar junto da minha família E eu espero que Deus venha abençoar mais e mais Pra gente estar sempre junto A gente tá sempre nessa interação Todo mundo unido É muito... É muito importante É muito bom Eu fico... Eu me sinto hoje Um cara muito privilegiado, viu E aí eu só tenho a agradecer Agradecer porque... É muito bom, né Raimundo Muito bom Estar junto da família Os meninos chegando fotos Também vão... Estão fazendo os seus registros Né Pra guardar as suas recordações E é muito importante Muito bom E aí meus amigos E aqui Na passagem molhada É... Nós estamos indo aqui Sentindo o paraíso Não Paraíso Sentindo ao Chichá 2 Portanto a gente tá indo Pra casa do Seu Piru E eu confesso assim Eu achei que eu nem ia gravar o vídeo Mas o Andrezinho disse Que tinha que gravar Porque... Era pra registrar E aí a gente tá por aqui Gostou, Daniel? Muito Muito bonito Muito Vindo acho que uma... Uma vez aqui só Ao Dinanato ainda Com certeza Aqui é um lugar bonito Um lugar terapêutico É isso aí É O silêncio Né Só... A gente só ouve aqui O som da água, né Passou do som da água É só silêncio É só alegria É só tranquilidade É só pai Tranquilidade Oi? Tranquilidade Meu filho gosta da tranquilidade? Sim Por quê? Porque é bom É bom, né? Uhum E meu filho gosta de estar junto do papai assim? Gosto E... Por acaso se seu pai viajar Você... O que você acha? Não Viajar não Hum? Não quer viajar não Por quê? Porque não Meu filho acha bom estar junto do papai? Bom Acha bom estar junto da mamãe Pois é isso aí É sempre bom saber como eu fico É que o papai fique junto Por isso que A gente pede assim Todos os dias que nós continue assim Todo mundo alegre Feliz Respeitando uns aos outros Né? Isso é muito importante Educação Respeito Sinceridade E vamos embora? Vamos embora Pois é isso aí meus amigos Aqui foi só um pequeno registro Aqui o vídeozinho curto Mas A gente vai registrar esses momentos Guardar aqui no canal Os nossos amigos podem assistir Podem compartilhar Já pode deixar aqui embaixo O seu joinha O seu gostei O seu gostei O seu gostei É E se inscrever no canal Né André? É O nosso canal está rumo a 150 mil Amigos Aí meu filho Fica feliz Fica feliz E aí faz com o seu peru Quanto mais é pior E aí nós estamos indo para onde é mesmo? Para cá do roperu Para cá do roperu Meu filho Chega lá Chega lá A gente está onde Na cá do roperu É Quando chega lá Que a gente pergunta Né Daniel Meu filho está onde? Ele diz assim Na cá do roperu Machão Chama não Pois é meus amigos Raimundo tem alguma coisa A nos A agradecer A agradecer né? Minha filha gostou? Eu gostei Adorei Muito bonito A beleza da natureza É a mais bonita do mundo Com certeza Com certeza Pois vamos embora Vamos dar um tchauzinho Para finalizar o vídeo Valeu Tchau tchau Até o próximo vídeo Eu sou meus amigos O pai agora foi para atravessar Aqui na Pessoa de Molhada Como vocês podem ver Ele já está indo Na Ramãe Aí tem aqui o Daniel Pode ir Música 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 Gente Atravessando aqui A passagem molhada Música Música